Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu estou aqui para mais um react, react para vocês aqui de trailers, trailers de videogames, é isso aí, e hoje a gente vai reagir aqui ao trailer do Call of Duty Modern Warfare. Não, não é jogo velho, eu sei, eu também, na hora que eu ouvi, eu falei, o que? Não faz sentido isso, mas o novo Call of Duty, que vai sair esse ano aqui, vai se chamar Modern Warfare de novo, é, porque a gente teve lá o Call of Duty 4 Modern Warfare, que saiu há muito tempo atrás, até saiu a versão remasterizada faz alguns anos aí, e agora a gente vai ter o Call of Duty Modern Warfare, a única diferença do nome é que não tem o 4 no Call of Duty antes, então é o mesmo nome. Não sei o que os caras da Activision estão pensando, eles estão todos meio malucos, mas, mas é isso aí, saiu o trailer, a galera está empolgada, e está todo mundo confuso também, por causa desse nome meio babaca que eles colocaram, mas, é isso aí, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no trailer, e vamos ver o que a gente pode esperar de Call of Duty Modern Warfare. Será que vai ser tão bom quanto o jogo que ele tem o mesmo nome? Não sei, vamos ver, vamos dar uma olhada no trailer, é agora, 3, 2, 1, vai! Olha aí, in-game footage, isso sempre é uma mentira em qualquer trailer que você vê na sua vida, tá galera? Eu quero deixar claro aqui pra vocês, mas, tá bonito, hein? Tá bonito. As regras mudaram. Tem uma linha fina entre o certo e o errado, tradução simultânea. Em algum lugar nas sombras, eles nos mandam para achar, eles, find them. Foi uma vozzinha no rádio dizendo que a gente tem autoridade para executar, e ele falou para ir Going Dark, né? Para ir para o escuro. Graças a Deus, tá bonito pra caramba, hein? Olha, nunca vi aquilo a gameplay. Isso aí pode ser. Ser linha inscriptada. O gráfico tá bonitasso, mano. Poxa. O que ele falou ali no final foi... Nós ficamos sujos para que o mundo fique limpo. Essa é a missão. Olha, já tem data. 25 de outubro. Ah, tá. Legal. Tá aí, tá aí. Temos aí o Capitão Price ali, né? Pelo bigode, eu lembro. Ela de barba. Mas... É isso aí. É Call of Duty. O que eu mais tirei foi que o gráfico tá bem bonito. Pô, tá bem legal mesmo. Tudo bem que já é bonito nos novos Call of Duty, né? Mas... Não sei, sinceramente. Parece que vai ser legal. Parece que vai ser um jogo que vai ter uma campanha da hora. Eu gosto das campanhas do COD. Apesar das últimas eu não ter jogado muito. Mas as campanhas antigas... É... Eram bem legais, né? A do Black Ops. Meu, a do Black Ops eu acho que é a melhor que tem. É sensacional. A do Modern Warfare, do primeiro, também é muito boa. Modern Warfare 2 é legal pra caramba também. Os CODs antigos de Segunda Guerra Mundial e tal. Eram bem legais também. Do World at War lá. É da hora que você vai pelo Japão e tal. Eu gosto das campanhas. Não sou muito fã do multiplayer não. Vou ser sincero pra vocês. O que eu acho que eu mais joguei foi do Modern Warfare 2. Porque eu ganhei um jogo de graça. Porque eu comprei uma placa de vídeo. De resto, eu... Ah, sei lá. Eu cago meio com as campanhas do COD. Do multiplayer do COD. Prefiro muito mais o Battlefield. Acho mais divertido. É... Mas é isso aí. É legal. É Call of Duty. E eu não vi nada demais. Só vi que eles estão meio maluco e meio tentando apostar em nostalgia mesmo. Trazendo os personagens velhos que funcionaram. O nome é o mesmo do jogo velho. Do jogo mais... Do jogo que realmente deu a popularidade nova pra franquia, né? Então, sei lá. Sei lá. Call of Duty é sempre Call of Duty. Eu acho que eles vão dar um foco maior pra campanha. Já que o último não teve campanha, né? Se eu não me engano. Posso estar errado. Mas, se eu não me engano, o último Call of Duty não teve campanha. E esse aqui parece que eles vão voltar com tudo. Com uma campanha forte. Com bastante ênfase nos personagens clássicos da série e tal, né? Que fizeram a galera realmente se apaixonar pela história ali, né? Que é bem legal a história do COD. É sempre um negócio de militar, né? Não tem muita coisa que fazer. Mas eles fazem bem feito. É sempre bem legal. Sempre bem divertido e bem surpreendente. Algumas coisas que acontecem, né? Eles fazem bem cinematográfico mesmo. Fica legal de você jogar ali pelas horinhas que eles acabam te dando ali, né? Eu sempre gostei bastante. Mas é isso aí. Não vi nada de muito diferente. Acho que eles vão tentar voltar às raízes. Isso é uma coisa boa. Tava muito viajão aí com futurismo e tal. Todas essas coisas aí. Eu não tava achando muito legal. Nem tava jogando as campanhas desses jogos mais futuristas aí. Achava meio palha. Acho que eles vão voltar às raízes aí do... As raízes... As segundas raízes, né? Que as primeiras raízes são a segunda guerra. Que eles já tentaram voltar da outra vez. E agora eles vão tentar voltar às segundas raízes. Que é a guerra moderna aí, né? A guerra dos tempos atuais. É... Pra tentar... Ganhar o dinheiro, né? Que é o que os caras fazem lá no Call of Duty. Mas é isso aí. Da hora. Deixem nos comentários aí o que você achou desse... Desse trailer. O que você achou aí? Se você tá empolgado. Se você não tá. Eu tô mais ou menos aqui, tá? Vou dar uma olhada quando sair. Mas não sei se vou fazer tanta fanfarra assim. Pra pegar esse jogo bem antes. Mas tá aí. Tô um pouco empolgado. Não esqueça aí de deixar nos comentários o que você achou. Deixe aquele joinha maroto aqui no vídeo. Siga as nossas redes sociais. E também se inscreva no canal. E acompanhe os outros vídeos que a gente fez aqui. No canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. No mais é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também...